A consolidação das leis trabalhistas foi criada em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas. A CLT garantiu direitos essenciais aos trabalhadores e aos sindicatos. Recentemente, com a reforma trabalhista, muitos direitos foram retirados. Por isso, o assunto precisa constantemente estar no centro do debate, para que as lutas do passado não sejam esquecidas. O ano era 1943. Vargas sancionava o Decreto-Lei nº 5.452, que unifica toda a legislação trabalhista existente no Brasil, com o objetivo de regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho. A iniciativa foi um importante instrumento do ponto de vista social. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de direitos, a sua carta de emancipação econômica. A CLT é uma consolidação de leis, leis que já existiam, isso é reunido, e se transforma numa referência de direitos, de direitos trabalhistas, mas, sobretudo, de direitos, enquanto uma ideia que o trabalhador vai ter sobre ele mesmo, que ele é um sujeito de direitos. Apesar da CLT ter garantido inúmeros direitos aos trabalhadores, inclusive para lutar por melhorias por meio de greves, ela não chegou para todos. As empregadas domésticas e o trabalhador rural ficaram de fora. Os agricultores ainda sofreram com a modernização do campo, quando muitos foram obrigados a mudar para as periferias das grandes cidades. Porque não tem mais o que fazer, não precisa de 200 trabalhadores. Você mantém alguns, que é para atividades rotineiras, mas grande parte dos tratos culturais passam a ser feitos por máquinas, por insumos químicos, e aí você precisa dos trabalhadores para a colheita. O processo de expropriação incha as periferias das grandes cidades, e gera uma situação de pobreza extrema nessas periferias. Quando os trabalhadores vão morar em áreas que estão absolutamente precarizadas, e sem acesso, não é só acesso aos direitos trabalhistas. Porque como o contrato deles é temporário, eles são trabalhadores temporários. Mas o tempo horário é porque eles trabalham um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Mas eles são permanentes, na verdade, né? Eles vivem desse trabalho o tempo inteiro, mas o contrato é temporário. Ou seja, de um lado tem essa precarização dos contratos, que já não eram regulados, né? De outro, tem a precarização nessa periferia urbana, porque não tem direitos sociais, não tem esgoto, não tem escola, não tem... Enfim. Em 2017, os trabalhadores sofreram mais um duro golpe com a reforma trabalhista, promovida pelo então presidente Temer, e depois ratificada pelo ex-presidente Bolsonaro. Com a justificativa de aumentar o emprego, a reforma retirou direitos fundamentais da classe trabalhadora. Na reforma trabalhista, nós temos dois caminhos importantes. Um é com relação à retirada de direitos. E a segunda é o enfraquecimento dos sindicatos, né? Quando você coloca que você pode ter negociação individual, você pode ter o negociado acima do legislado. Enfim, é uma série de questões. E principalmente também tirando o financiamento dos sindicatos. Então, o enfraquecimento dos sindicatos e a perda de direitos, isso fez o arcabouço neoliberal para que pudesse ter hoje todo um cenário de diminuição de direitos, de impacto também na contratação coletiva e enfraquecimento dos sindicatos.